Tem um youtuber famoso que tá tendo problemas com garantias, lógico que tá tendo problemas com garantias, você foi ver o porquê dele tá tendo problema com garantias? Esse youtuber é o Eduardo Razuki e ele simplesmente comprou um pulse, beleza, e remapeou o pulse dele. Tinha vários vídeos no canal que ele remapeou o carro dele, agora eu acho que ele tirou os vídeos de remape, mas tinha porque eu assisti ele dando cacete, pra você ter ideia, em um Cruze 1.4 Turbo. Então, meu amigo, é o seguinte, daí o cara coloca uma sobrecarga de potência, um projeto que é feito pra aguentar até 22, 23, mete lá 27, 28 kg de torque e quer que o carro aguente. E depois... Então, meu amigo, é isso, é basicamente isso, daí ele quer que ele dá garantia, a condicionária foi lá e comprou o carro dele. Aí você fala, ah, mas a condicionária foi lá e comprou o carro dele porque tava errado. Não, porque ninguém quer ver o teu nome envolvido em polêmica, meu amigo, ninguém. Então, é melhor jogar um balde de água e apagar esse instante do que o cara ficar falando a quatro ventos aí que o carro não presta isso e aquilo. Então, basicamente, é isso.